6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje em Caratinga, homem é baleado em cima de uma motocicleta. A polícia militar apreendeu o revólver que estava na cintura dele e a vítima foi parar no hospital municipal da cidade. Febre Oropush, estado registra mais de 70 casos até agora. Na região do Vale do Aço, já apresenta dezenas de confirmações. Os sintomas são parecidos com os de outra doença. O segundo dia de programação sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente em Governador Valadares. E você sabe quanto tempo de existência tem a polícia militar? Eu te conto daqui a pouco, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste.